Aê! Tudo bom, gente? Olha só que música legal! Reconheceu? De volta pro futuro, né? Sabe aquela história do cara que volta no passado pra poder alterar o presente dele pra ter um futuro melhor? Então, você tá nessa aí de renda extra, trabalhando aí pra caramba, pra poder melhorar a sua vida e no futuro ter uma vida mais confortável? Esquece esse negócio de caderninho de bloco, esse negócio aí de fiado, isso aí não pertence mais pra você, tá? Olha, essa máquina aqui, ela custa hoje R$69,90 em três vezes no seu cartão de crédito. Com isso aqui, você resolve seus problemas, tá? Apresenta comodidade pro seu cliente, ele pode pagar dividido, você recebe isso, ainda ganha um cartãozinho pra você poder sacar tudo que você receber aqui. Aceita todos os cartões de crédito, não tem anuidade, não tem mensalidade, recebeu, tá na tua conta. E aí, gasta do jeito que você quiser. Só hoje, R$69,90 em três vezes, entrega pro Brasil inteiro com frete grátis, só hoje aqui no Shoptime. E se esse aqui não é o seu produto, aqui tem de tudo. E você vai encontrar o que você quer. E aí, gasta do jeito que você quiser.